Música Pois é gente, é que eu vou aqui gravando aqui um outro vídeo aqui Bom dia, boa noite, boa tarde pra todos vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Vida na Roça com a Socorro Pra quem não me conhece, meu nome é Socorro, moro na cidade de Esperantina, Piauí Gente, na verdade morar, morar lá, eu não tô morando direto, eu tô vivendo mais aqui na roça Mas é a minha cidade, mais próxima a 36 quilômetros pra chegar até aqui, tá certo gente? E fico aqui gravando meus vídeos, mostrando meu dia a dia por aqui na roça Junto com meu pai, né, e mostrando aos animais o que eu faço por aqui Quem ainda tá chegando agora no canal que não tá sabendo muito sobre a minha vida aqui na roça Peço que reveja outros vídeos, porque eu tenho vários, explicando várias coisas E é isso gente, sejam todos bem-vindos e muito obrigada a todos E vou à luta agora e mostrar pra vocês, tá certo? Acompanha o vídeo Aqui sempre gente, eu gosto de colocar com a toalhinha em cima da mesa Porque eu gosto assim da mesa assim arrumadinha, sabe? Com uma toalha E hoje o velhinho não tá em casa pra aparecer aí pra vocês, pra dar aquele bom dia Dele, né, aquele bom dia lá muito feliz, muito alegre Nós somos uma família muito alegre, gente, graças a Deus É raramente você vê nós com cara de tristeza Acontece? Acontece, mas é raro, tá certo gente? E é isso E eu estou aqui arrumando aqui, vou fazer limpeza aqui nessa estante Essa estante é aqui em cima gente, porque os bichos estavam, os animais Eu chamo, o bicho a gente é uma forma de falar, né? Estava derrubando as coisas aqui, porque ela era aqui embaixo Aí a gente colocou ela aqui em cima pra guardar os mantimentos aqui Panela, alguma coisa As nossas panelas de cozinhar no fogão a lenha Tudo aqui em cima E hoje eu vou aqui lavar, deixar tudo bonitinho E vou mostrar pra vocês E acompanha o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva no canal. 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 Já lavei toda a cozinha. Já tá tudo limpinho. Meia mesa. Aqui eu joguei água pra amolecer o cocô das galinhas. Meu esposo tá vindo ali dizendo que vai lavar pra mim. Descansar. Tá vagoando as plantas. Bom dia, gente. Tudo bom? Agora ele falou. Agora tá aqui tudo arrumadinho, tudo cheirosinho. Aqui a vazia aqui dos gatos. Tchau. 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 Olha só, gente. Meu almoço já tá pronto. Tchau. Vai. Fiz uma faxina. Ficou tarde. Eu não fiz mais. Isso daqui, gente. É torrezo, irmão. Eu derreti o pocinho aqui Pra fazer o arroz E eu não tirei E eu tô fazendo com esse bife De intercebolado aqui Que também dá certo Tô terminando ali Só falta uma parte da casa Esse pedaço aqui que é bem duro Tá pronto o almoço E meu esposo tá lá no terreno Queimando umas corvaras Que foi feita lá Porque precisa tirar do meio E não tem como tirar o jeito queimar Então ele foi queimar lá Pois é meus amigos Terminei de limpar a casa Tá toda limpinha Cheirosinha Quando ele chegar à tarde Tá tudo limpinho aqui Organizado Pra quem tava querendo saber do banheiro Gente, o banheiro tá faltando botar só a cerâmica E a porta Esperar agora Que dia que o pedreiro pode vir A questão aqui não é minha É do pedreiro mesmo Já tá tudo limpinho aqui Lavei aqui fora Mais tarde tá do mesmo jeito Mas tem que lavar Porque se não lavar é pior Aí eu coloquei as vasilhas pra ali Com a água A ração deles Pra eles comerem pra cá Espero que vocês tenham gostado do vídeo Hoje foi um dia de faxina mesmo Bem pesada Aproveitei E botei tudo em ordem aqui de novo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desde já agradeço a cada um de vocês Que se inscreveram no canal Sejam todos bem-vindos Tá bom, gente? E muita gratidão por tudo isso, gente Tá certo? E vou finalizar mais esse vídeo pro canal E desejar um bom final de semana A todos vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau